Olha, vejam só que absurdo. Um homem foi preso ontem por policiais militares do 8º Batalhão na rua Vereador João Claro, no bairro Siqueira Campos, aqui em Aracaju. Ele estava dentro de um veículo, imagina só, que situação, hein Scoob, praticando atos obscenos em frente a uma escola. Que absurdo. De acordo com a vítima, o homem baixou a calça e se masturbou no momento em que ela passava pelo local. A jovem pediu ajuda a populares que furaram os pneus do carro e chamaram em seguida a polícia. Esse homem foi conduzido para o DAGV. É um irresponsável, um doente, um maníaco, né? Em frente a uma escola, dentro do carro, fazendo isso. Um absurdo. Esse aí eu não sei nem o que dizer. Eu não gosto muito de falar nessas horas, não, porque eu posso perder aqui as estribeiras, viu Scoob? Viu, Chocotone? Vamos falar de coisa boa daqui a pouco, porque por enquanto a gente ainda fica aí com informações não tão boas.